Música Uma atualização Eita porra, vamos cair aqui Porque o último vídeo que eu fiz Foi chegar no nível 20, eu mostrei o meu setup De armas e armaduras E agora eu vou mostrar pra vocês que eu cheguei no nível 25, completei o Nightfall Como vocês podem ver na minha cabeça Pra quem não sabe o Nightfall é tipo uma Uma raid Ou como chamam Dungeons, essas coisas O legal do Destiny Vou até ir pra órbita aqui O legal do Destiny que ele tem a mostrar São coisas diárias E semanais, coisas especiais Que você pode fazer De acordo com o seu nível e receber Várias premiações por isso Então eu vou até mostrar pra vocês aqui O negócio weekly Você faz semanalmente Esse aqui é o Nightfall Também semanalmente Esse aqui é o daily que tem pra fazer É bem tranquilo, eu vou fazer Eu posso até Eu posso até fazer com vocês E esse daqui é o Vault of Glass Esse daqui é o mais difícil E mais complicado De tipo Todos, tá ligado? Então deixa eu voltar aqui pra torre Pra mostrar pra vocês O meu carinha, como eu falei Ele tá no nível 25 Ele já tá com dois itens lendários Um eu tive a sorte de achar E o outro porque eu já upei o meu Dead Orbit Dead Orbit é tipo um clã Não sei se assim eu posso chamar Dentro do Destiny tem várias facções Essas facções eu acho que é mais É melhor Tem a Vanguarda O Crisol Que é Curcible em inglês Tem o Dead Orbit E tem vários outros que você compra um bracelete E você upa o nível deles Pra você poder comprar as coisas deles E eles tem vários itens lendários Pra vender Ou você pode também Conseguir achar um item lendário Só que eu acho que é um pouco difícil De você simplesmente encontrar um item lendário Mas eu tive a sorte de achar minha luva Que ela é lendária E eu já consegui já upar Então o meu carinha tá no nível 25 E eu ainda preciso upar os itens E tá aqui o meu carinha Olha que louco Essa roupa do Dead Orbit É toda preta Aqui ó Esse é o item do Dead Orbit Esse aqui não é Esse aqui é o bracelete do Dead Orbit Da classe Wirelock Se você é Hunter Você usa uma capa Que eu acho que é o mais da hora Esse aqui são shaders Que fazem a roupa mudar de cor Olha como é que fica Toda rosa Esse aqui eu acho que é o mais legal Que infelizmente eu não consegui upar eles a tempo Mas também tem esse daqui Que é do multiplayer Que você consegue Esse aqui que você consegue fazendo dungeons assim Rages Mas eu vou deixar sem cor Porque é muito louco E aqui Eu vou só mostrar pra vocês Mais um pouco né Tá aqui o Cryptarch E bom É mais ou menos isso Eu só queria avisar também Que pra vocês ficarem ligados No meu canal Na Twitch Eu vou tá fazendo mais streams Até o Advanced Warfare Como eu já falei Então me sigam lá na Twitch E deixa eu só mostrar aqui O Dead Orbit Como tá a minha situação atual Com eles Aqui eu provavelmente vou pegar um capacete Só que ele é muito caro O capacete Mas né Vale a pena Eu acho que eu peguei esse né Robo Vexodas Deixa eu ver Sim Ainda bem Porque você consegue carregar mais munição Com o negócio Acho que aqui em cima tem mais um Vou mostrar aqui pra vocês Então se vocês não conhecem o Destiny Por favor Comprem Todo mundo Aqui ó Filter Warcult Aqui é a roupa dele Não vou upar esses caras Não Você tá é louco Eu vou upar esses Mas enfim É mais ou menos isso Que eu queria mostrar pra vocês Eu vou estar fazendo mais streams de Destiny Se vocês quiserem que eu faça alguma raid Aqui com vocês Algum evento Semanal Diário Só pra mostrar pra vocês Ou até mesmo jogar multiplayer Pra mostrar pra vocês como é que é Deixa aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Eu sou o Daniels Valeu Falou Até a próxima E fui